Você já deve ter ouvido falar na lenda sobre a fundação da cidade de Roma Uma loba que cuidou dos gêmeos Rômulo e Remo assim que a mãe os abandonou nas margens de um rio Mas será que essa história é real? Ou será que ela é só parte da mitologia romana? E qual conexão é possível fazer entre essa narrativa e a verdadeira fundação de Roma? Se você se interessa por esse assunto, você chegou ao lugar certo Então prepare-se para aprender mais sobre uma importante passagem da história ocidental Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história Segundo a mitologia romana, a cidade de Roma foi fundada no dia 21 de abril, em 753 a.C. E a fundação dessa cidade deve ser acreditada aos gêmeos Rômulo e Remo De acordo com a mitologia, os gêmeos nasceram na cidade de Alba Longa Que havia sido fundada por um herói troiano chamado Enéas Naquela ocasião, Alba Longa era governada por um rei chamado Numitor E sua filha, Réia Silva, havia concebido os gêmeos com o deus Marte, deus romano da guerra Porém, antes disso acontecer, Numitor já havia sofrido um golpe de seu próprio irmão Onde ele havia sido preso e destronado Amúlio, o irmão golpista de Numitor, havia então tomado o trono de Alba Longa para si E essa parte da mitologia explica por que a princesa Réia Silva Abandonou seus filhos gêmeos às margens do rio Tibre Todos os herdeiros de Numitor deveriam ser exterminados E como os gêmeos eram filhos de um deus, eles não foram executados Mas abandonados à própria sorte E de acordo com a lenda, a sexta, onde estavam os irmãos Ficou presa nas margens do rio Tibre, aos pés do Monte Palatino E logo os irmãos foram encontrados por uma loba, chamada Capitolina A loba então amamentou e cuidou dos gêmeos até que eles fossem encontrados por Faustulo Um pastor de ovelhas que acabou de criar os gêmeos Muito tempo depois, Amúlio, sem saber que se tratava de seu sobrinho neto Prendeu Remo em uma caravana que passava por Alba Longa E Rômulo, após reconhecer sua própria história, foi libertar seu irmão e destronar Amúlio E devolver o trono de Alba Longa ao seu avô Rômulo conseguiu concretizar o seu plano Mas decidiu não permanecer muito tempo em Alba Longa Nesse momento, Rômulo decide, junto com seu irmão Remo, fundar uma nova cidade Rômulo desejava nomear essa nova cidade como Roma Já Rômulo queria chamá-la de Remora E esse impasse fez com que os gêmeos iniciassem uma disputa Rômulo venceu essa discussão e decidiu fundar Roma aos pés do Monte Palatino Naquele mesmo local onde eles foram encontrados anos antes pela loba Capitolina E antes de concretizar a construção de Roma em uma nova disputa Rômulo mata seu irmão Remo E assume de forma independente o trono da nova cidade Assim, Roma foi fundada no mesmo dia da morte de Remo E pra você que gosta da história de Roma e quer usar uma camiseta como essa que eu estou usando Eu quero te convidar a conhecer a Overlord Store Lá você vai encontrar várias camisetas com estampas relacionadas à história de Roma E também a muitos outros eventos históricos E para adquirir sua camiseta com um desconto histórico de 15% Utilize o cupom TULUXHISTÓRIA Tudo em maiúsculo como está aqui na tela ao finalizar sua compra O link que te leva ao site da Overlord Store Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado Lembrando que usando esse cupom para comprar qualquer camiseta Você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse Agora vamos voltar a falar sobre Roma e a Loba Capitolina Especificamente sobre a escultura da Loba Capitolina Uma obra feita em bronze que representa a origem de Roma Pensava-se que havia sido confeccionada pelo escultor Vulca de Veios De origem etrusca no século V antes de Cristo Essa escultura está no Museu Capitolino É um dos símbolos de Roma, a cidade eterna E é objeto de estudo até os dias de hoje E um desses estudos sobre esse importante monumento Remontam a origem dessa escultura Realizado no ano 2000 por uma equipe multidisciplinar Liderada pela pesquisadora Ana Maria Carruba Da Universidade de Salento Através da análise de carbono 14 Foi possível chegar a uma importante conclusão A famosa estátua em bronze da Loba Capitolina Foi fundada na época medieval Entre os séculos XI e XII Uma diferença de quase 1700 anos Antes da suposta origem etrusca Esse fato levantou uma série de questionamentos Sobre a origem desse importante monumento Uma vez que segundo as análises da peça Não é possível associar a tecnologia aplicada na estátua Uma peça única de bronze Aos recursos materiais Utilizados pelos etruscos Cinco séculos antes de Cristo Mas esses resultados também não foram aceitos por todos Uma vez que a origem do bronze Utilizado na confecção da peça Também não foi totalmente esclarecida Já os dois bebês Ou querubins Que estão na imagem Também tem uma data de confecção Que não corresponde à origem etrusca Segundo as análises materiais Os irmãos Rômulo e Remo Que fazem parte da escultura Sugando o Leite da Loba Como diz a lenda Foram acrescentados posteriormente ao monumento de bronze Mais precisamente no ano de 1471 Durante a Renascença E se essa aula de história está te ajudando a entender um pouco mais Sobre a história de Roma E da Loba Capitolina Eu fico muito feliz Mas é importante dizer que o seu apoio É fundamental pra mim Com o seu like O seu comentário O compartilhamento desse vídeo Eu vou saber se você gostou dessa aula E assim Eu poderei gravar mais vídeos como esse Então Peço seu apoio Deixe sua impressão sobre esse conteúdo Aqui nesse vídeo Esse apoio Que pode parecer muito pouco pra você Pra mim É extremamente valioso Afinal de contas Assim você me ajuda No engajamento desse vídeo E também do canal E se essa é a primeira aula Que você assiste aqui no canal Se inscreva Assim você passa a fazer parte Dessa comunidade histórica E não irá perder mais nenhum conteúdo Que eu posto por aqui E a memória Que se criou em torno do mito Da Loba Capitolina É muito popular em Roma Presente em moedas Documentos Joias Relevos Mosaicos Desde a Roma Antiga Até os dias de hoje E muitas pessoas Conheceram essa narrativa Através do time de futebol Da cidade de Roma Esse time tem a imagem da Loba Em seu escudo Um fato Que ajudou a popularizar Ainda mais essa lenda E para a construção Dessa memória Vale a pena ressaltar Que esse mito Passou a ser difundido Com mais precisão A partir do século 3 Antes de Cristo Remetendo a origem de Roma Ao desejo dos deuses Enquanto a Loba salvou os gêmeos Fazendo prevalecer A origem dessa cidade A eternidade Alcunha adotada por Roma Durante o período imperial De sua história E que faz referência Ao grande poder dessa cidade Nessa época Mas o que esse mito Apresenta de relação Com a verdadeira história Da fundação de Roma De fato Essa explicação mitológica Nos leva ao primeiro período Político da história de Roma Se considerarmos Que a história romana É conduzida A partir da participação Política dos fundadores De Roma De origem etrusca Chamados de Patrícios A conexão Entre a fundação Dessa importante cidade E o mito Que se constrói Na relevância Da trajetória De Romulo e Remolo Como personagens históricos E que enfrentam Inúmeros desafios Para sobreviver E consequentemente Transformar Essa localidade Em uma das mais importantes Da história ocidental E a história Onde uma loba selvagem Amamenta dois bebês É muito improvável De acontecer Mas enaltece Ainda mais Os feitos Dos irmãos gêmeos Romulo e Remo Que também inaugura O período da monarquia romana Quando essa cidade Será governada Por um rei soberano E para você Que me acompanhou Até aqui Vou deixar como recomendação Um outro vídeo Que eu já gravei Sobre a Pax Romana Muito obrigado Até aqui E eu espero encontrar você Em um outro vídeo Para te contar Uma nova história Até breve E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau